Olá, de volta para mais um podcast eleições dois mil e vinte e quatro, os caminhos da política no consórcio de mídias Meon e T7 News. Comigo Marcos Limão, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado aí pela participação sua, muito feliz de estar aqui mais uma vez nesse podcast pra levar informação de qualidade pro nosso público a respeito das eleições de dois mil e vinte e quatro. E a gente tem convidado aqui várias personalidades, né? Do mundo da política da nossa região, principalmente pré-candidatos a prefeito, até porque as eleições estão chegando, né gente? O tempo passa muito rápido. E hoje temos uma convidada, a Juliana Santos, ela é ex-vereadora por dois mandatos, foi vereadora na cidade de Santa Branca e é pré-candidata a prefeita, está aqui com a gente, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Tudo bem, boa tarde, obrigada pelo convite, Reinaldo, doutor Marcos, tô muito feliz hoje aqui, meu primeiro evento como pré-candidata, minha primeira entrevista, fico muito feliz de estar abrindo aí essa nova jornada em chave de ouro aqui com vocês, obrigada mesmo. Juliana, gestora pública, também em uma das suas pós-graduações, né? Que foram várias, né? Que ela nos contou aqui, especializou-se também em gerência de cidades. E agora chegando pra essa caminhada como pré-candidata a prefeita, mas já tem uma experiência política de dois mandatos como vereadora, né? Sim, dois mandatos como vereadora na cidade, concorri a eleição 2020 à prefeitura também, né? E depois não fui eleita, fiquei em segundo lugar e continuei na minha carreira pública, só que daí assessorando político, né? Tive a oportunidade de trabalhar na Assembleia do Estado, uma experiência também em Brasília e retornei pra Assembleia pra ficar mais perto de casa e a gente conseguia aí aproximar mais Santa Branca e não distanciar tanto da população pra voltar agora e concorrer de novo à prefeitura nesse ano 2024. E essas conexões fora do município são muito importantes, né? Porque geralmente os municípios eles têm uma dificuldade de gerar receitas, recursos públicos, então precisa de uma ajuda externa, financeira e essa ajuda é obtida através desses relacionamentos com deputados estaduais, deputados federais, né? Como que é essa dinâmica da política, Juliana? Sim, não, isso é extremamente importante, ainda mais uma cidade igual a nossa, né? Que é uma cidade pequena, com poucos recursos, mas a o leque de oportunidades que tem é essa, esse trabalho, né? Que me trouxe também esse trabalho como assessora política, me fez realmente ter mais certeza da importância que o município precisa em fazer parcerias com o governo do estado, com o governo federal, até mesmo a gente trabalhar com os prefeitos eleitos também pra próxima gestão, com a questão de consórcios regionais, que isso ajuda demais municípios igual o Santa Branca, que é uma cidade não tão desenvolvida e que um recurso feito coletivo consegue abranger a nossa cidade, do que a gente não ter condição de levar equipamento pra lá, então tudo que a gente conseguir fazer coletivamente pra Santa Branca vai ser muito importante e quanto mais apoio político a gente conseguir que queira entrar na nossa cidade, pra gente é melhor. E é uma cidade com 14 mil habitantes, 15 mil mais ou menos. É, uma cidade bem compacta, né, mas cheia de desafios, porque nós também temos além da área urbana, que já é bem extensa, uma área rural grande também, né, são 500 quilômetros de estradas vicinais, é muita estrada e a nossa área urbana também por ser muito grande, ela chega ali na zona rural, mas não é considerada zona rural, é área urbana, mas é uma área urbana afastada. Então a gente tem desafios bem complexos em relação a transporte, alunos, né, até mesmo a logística da população, então é uma cidade cheia de desafios pra gente trabalhar. Aí que que entra também a ajuda do Estado, que você acabou de falar, né, que estradas, enfim, a questão da educação, o Estado tem que dar um aporte, né, importante pelo município, né? Sim. E cês sabem, Naldo, quem está na vida pública tem essa carreira, Juliana é uma liderança política consagrada, todo mundo sabe o que ela faz, que é o trabalho dela, ela é uma gestora pública, né? Mas geralmente quem tá nessa vida pública não fala muito da sua vida privada, né? E é importante pros cidadãos saberem, pros eleitores saberem quem é a Juliana, o que que ela faz, quem é a sua família, qual que é a origem da sua família, e aí eu pergunto, quem é a Juliana? A Juliana não política, né? Que a população me conhece mais pelo lado político mesmo, né? Mas eu sou a Juliana típica santabranquense, raiz ali de Santa Branca, né, que gosta muito de ficar com a família, meus avós são de Santa Branca, muito conhecidos na cidade também, o seu João Caetano, a dona Palmyra, infelizmente partiram ano passado, mas até noventa e cinco anos ficaram com a gente, e o meu avô por lado de pai é o João Maria Carpinteiro, super conhecido na cidade também, a dona Laura, e eles nos passaram muito esse valor de manter a família unida, da gente valorizar as nossas raízes, né? A cultura de Santa Branca, lá aqui em São José também tem o bolinho caipira, né? Quando eu fui trabalhar lá em São Paulo, teve a festa junina, mas não tinha bolinho caipira, no outro dia eu fui levar o bolinho lá, que ninguém conhecia o bolinho, falei, ó, festa junina sem bolinho não é festa junina, né? E eu sou bem calma em casa, por incrível que pareça, que na política, até pelo contexto político, né, faz a gente ter uma postura mais robusta, mais incisiva, que às vezes as pessoas interpretam isso até como um certo paredão, né? Mas é o próprio movimento político que passa essa impressão, né? Mas sou uma pessoa bem tranquila, gosto muito de ficar com os meus amigos, com os meus animais e principalmente com a minha família em casa, não tem, assim, nada que pague quando eu tô lá, galo fica cantando, galinha, bicho no quintal, isso pra mim é o que realmente vale a pena e tá sempre junto na minha família, é onde me reenergiza. Mas tem uma coisa que ela não contou ainda, que a gente descobriu antes de começar a entrevista, que você é musicista. Sou. Então você gosta muito de música também, né? Sim. Tem esse outro lado que eu acho que de repente nas horas vagas dá pra descontrair um pouquinho mais, né? Com certeza. É, eu sou musicista de formação, né? Minha primeira profissão foi baterista. Eu era baterista profissional antes de entrar pra política com registro na ordem dos músicos e comecei em Santa Branca, né? Com a banda da cidade, a Corporação Santa Cecília, que meu pai é músico até hoje lá, um dos músicos mais antigos da banda, em atividade. Comecei tocando sax e numa curva do destino, o maestro Benoni falou, Ju, toca essa caixa aí. Eu falei, mas não sei tocar caixa, nunca toquei, né? E aí ele que despertou em mim esse amor pela percussão. Depois que eu toquei essa caixa de bateria, eu nunca mais parei de tocar percussão e com certeza, nos meus momentos que eu tenho tempo, eu monto a minha bateria eletrônica, né? Pra não fazer muito barulho e faço lá o meu somzinho. Sempre quando eu posto com os amigos também, a gente pega e faz uma música. Foi isso que o Marcos falou, né? As pessoas não têm ideia, né? Do que tá por trás da pessoa, né? Ver só a figura pública, a política, né? Mas tem muita história pra contar. E eu achei muito interessante esse vínculo até de ancestralidade com Santa Branca, né? Sim. Não só você nasceu, seus irmãos, mas seus pais, seus avós. Exatamente. Isso é muito importante, Reinaldo, porque mostra realmente um vínculo e compromisso com a cidade. Não, com a cidade e também a gente tem um vínculo muito forte com a questão da religiosidade da cidade. Eu sou devota de Santa Branca desde criança, minha família toda também, e quando eu fui vereadora, eu pude participar, tive essa alegria de participar, dar um pouco do trabalho pra trazer a relíquia da Santa pra Santa Branca. A gente tem um freio que foi pra Roma, foi estudar lá, ele levantou toda a história, porque até então a gente não tinha, não sabia de fato quem era a pessoa da Santa Branca, que é a nossa santa lá da cidade, na nossa padroeira. Aí o Frei conseguiu levantar toda a história, daí o prefeito da época fez a documentação que precisava, todos os vereadores assinaram e eu fui pra Itália levar lá pro Frei também e quando a relíquia chegou na cidade, o bispo a gente deu o título pra ele de cidadão cita-branquense e o meu pai, que é carpinteiro, fez a moldura do altar e entrou, porque ele é irmão santíssimo também na igreja, entrou com a placa lá pra homenagear o bispo e tudo, então isso é muito ligado, né? Isso vem muito da minha família, das duas famílias, essa questão da religião, da força e principalmente da devoção pela Santa Branca, que é a nossa padroeira. Voltar rapidinho à questão política, como é que foi a sua entrada, né? Dois mandatos como vereadora, como é que você decidiu entrar realmente pela política e depois você já tentou uma vez como candidata prefeita, né? Isso. E o que te motivou, o que te levou também a se candidatar a prefeita. Certo. Eu, quando eu era adolescente, eu e a minha amiga Luana, a gente tinha um bloco de carnaval na cidade, que era um bloco só de meninas, e esse bloco já tinha uma roupagem social nele, que todo mundo que participava lá, participava de outros programas sociais da cidade e a gente ensinava as meninas a tocar instrumento de percussão e dava palestra, chamava o pessoal da saúde pra dar palestra pra elas, enfim, fazia toda a parte social também. Aí, depois disso, eu comecei a fazer projetos meus sociais lá com o grupo de Santa Branca e aí eu comecei a esbarrar na legislação, que não tinha os conselhos, aí eu fui entender o que que era o conselho municipal, a importância do conselho, de participar do conselho, né? De ter essa política pública efetiva pra gente conseguir até mesmo ajudar, né? Não basta ter boa intenção só, né? Se o sistema não funciona, a gente é travado por ele. Daí foi aí que alguém falou assim, Juliana, é importante ter representantes jovens na Câmara e também mulheres novas, assim, né? Que queiram que tenha essa vontade. Aí eu escrevi um projeto, deu certo, esse projeto foi contemplado e aí eu vi que a parte política da cidade não gostou muito. E sendo que, de fato, não era uma intenção minha fazer uma afronta, era fazer uma parceria, porque meu foco sempre foi a comunidade, né? E aí, depois disso, um ex-prefeito de Jacareí me convidou pra sair candidata vereadora e aí eu falei, ah, vou arriscar, né? E fui. Fui e ganhei a eleição. Minha primeira eleição, eu fiz ela com panfletinho, pedindo voto nas casas, falando só que eu queria ser uma trabalhadora da população. Consegui ser eleita, ganhei, fui reeleita e aí depois, na Câmara, chegou um tempo de atuação, como foram dois mandatos seguidos, que eu falei, ah, na Câmara não tô mais muito rendendo. Tudo que eu tinha que fazer com o vereador eu fiz. Eu sempre fui muito forte na questão da da fiscalização. A parte efetiva do vereador, eu sempre fiz muito, além de atender a população, mas sempre fui muito técnica também no meu trabalho lá dentro. Aí eu comecei a ver também que a Câmara já não dava mais. Falei, olha, meu trabalho de vereadora aqui, mais um mandato de vereadora, eu não vou mais render. Então eu vou ficar fazendo mais do menos que eu já tô fazendo. Aí motivou a ser candidata prefeita. Me motivou a ser candidata prefeita pra, de fato, resolver os problemas que em oito anos na Câmara, eu vi que eram os mesmos problemas de oito, de doze, dezesseis anos que ainda não tinham sido sanados. E a visão de gestão mesmo que eu conversava com o pessoal ali sentia, que eles não tinham muito essa visão de gestão pra resolver o problema e dar um passo a mais na comunidade. Foi aí que eu me coloquei à disposição pra ser candidata prefeita pra ajudar a população de uma maneira mais efetiva, na forma daí de executiva, né? Então a sua consciência política nasceu a partir do seu envolvimento com atividades comunitárias. Sim, foi com certeza, cem por cento atividades comunitárias. E como que é pra mulher se envolver nesse ambiente masculinizado, que é o ambiente político, onde majoritariamente os mandatários são homens, como que é pra você se impor nesse ambiente? É, é, pra mulher é sempre mais complicado. Não é nem uma questão de vitimismo, ah, por ser mulher, mas é a realidade, né? Até comprovando com fatos e com dados, né? E na nossa realidade que quer seguir uma carreira pública e que já segue, é tudo muito mais complicado, tudo mais demorado e com a gente, a violência também política de gênero, ela é muito forte. porque, vamos supor, uma situação que eu, que a cidade inteira acompanhou, que me fez refletir. Por eu sempre ser uma das poucas vereadoras mulheres ou ser a mulher que ia pro embate, criou-se, né? Esse personagem que a Juliana, ela vai muito pra cima, que a Juliana, ela é muito afrontosa, que a Juliana acaba sendo muito durona, mas num ambiente onde só tem homens, onde todos os homens estão armados pra vir pra cima de mim, se eu não fosse assim, eu seria engolida. Eu jamais conseguiria passar um projeto, jamais conseguiria que eles escutassem a minha voz dentro da Câmara e da mesma questão da eleição passada no debate, eram todos homens, eu única mulher. Eu me coloquei, me impus no debate e aí o que saiu? Mas pra que ser tão grossa assim? Pra que ser tão violenta assim? Aí eu falo, será que esse peso, essa medida seria o mesmo se eu fosse um candidato homem, debatendo com outro homem? Com certeza não teriam ter esse olhar, né? Então, desde a forma que a gente se posta, a forma do nosso trabalho, e são trabalhos, pautas pesadas, né? Da comunidade, infelizmente ainda a gente percebe que o olhar visto pra mulher, eles querem trazer a figura que cada um tem na mente sobre o que é ser uma mulher, eles querem encaixar aquilo no padrão da vida pública, que é totalmente diferente, quando você assume um, é mulher, assume um cargo de liderança, é totalmente diferente porque a gente recebe o dobro de ataques do que um homem normal recebe, né? Sabe, quem conhece a vida pública da Juliana, percebe claramente que ela não é só uma mulher, mas é uma mulher corajosa, porque enquanto parlamentar, ela se destacou pelo trabalho de fiscalização. Tem no Brasil inteiro, muitos vereadores que são eleitos, mas eles fazem trabalho de assistencialismo, que não é o papel do vereador. A maioria, na verdade, a maioria fala isso. O parlamentar, ele serve pra aprovar leis e fiscalizar o incentivo, e foi exatamente nesse ponto que você se destacou, né? Foi. É, foi aí que a população realmente começou a me conhecer, como aquela que tá fiscalizando, que denuncia o prefeito, e foram sempre denúncias, assim, extremamente fortes e que até hoje tá correndo na justiça, né? Eu denunciei os dois prefeitos que eu fui candidata, candidata não, que eu era vereadora eleita do lado, no, na gestão deles, né? Porque. Mas denúncias com argumento, não denunciar, denunciar porque é oposição, né? Não, de forma alguma, sempre trabalhei como uma, quando eu, eu era opositora, né? Nesses assuntos, como uma oposição que, que vê o progresso da cidade, o que é pauta relevante pro município, sempre votei a favor, tanto que todos os projetos que, os que eu votei contra é que tinha projeto errado dentro da Câmara, com pareceres, com advogado, com todo mundo pautando ali. Mas as questões técnicas, jamais foi algo pessoal e isso também que me tirava dessas brigas que eles queriam me colocar, brigas pessoais, porque não tinha argumento pra falar de pessoal, porque nunca falei nada das pessoas que estavam ocupando o cargo, mas sim da forma que elas trabalham no cargo, né? E os processos até hoje estão acontecendo, né? Na época da pandemia a gente fez uns processos pesados contra a gestão passada que tá até agora acontecendo, né? O outro prefeito que eu denunciei, se eu não me engano, ano passado que foi o primeiro julgamento dele, que esses processos são morosos na justiça, né? Mas são todos com fundamento e eu fico feliz de ter cumprido o meu papel. Eu concluí a minha carreira como legisladora na Câmara Municipal de Cita Branca, tendo o sentimento de missão cumprida, que eu fiz valer o meu cargo lá dentro. E você hoje tá afiliado no Podemos, você é pré-candidata pelo Podemos. Isso. Qual que é o seu arco aí de aliança? Quantos partidos já rodeiam a pré-candidata Juliana? Sim. Hoje nós temos aí um arco de aliança com onze partidos políticos e sete partidos com candidatos. Nós sairemos agora com setenta candidatos a vereador, quatro vereadores que estão no mandato, que vieram conosco agora pra reeleição e uma chapa muito forte pra fazer a maioria da Câmara e também a me ajudar aí, não só conquistar a Prefeitura, mas a tocar o município de Santa Branca a partir do ano que vem. Já tem o vice? Ah, sempre alguém pergunta sobre o vice, né? É verdade. Então pode revelar ou ainda é sigilo? O vice é o que mais me perguntam, né? Não, com certeza, já tem tem dois nomes bem destacados aí pra pra vice, né? Mas tem um que tá que tá trabalhando comigo muito forte, que é o vereador Valdemar, né? Valdemar da saúde, ele foi o vereador mais votado na eleição passada e ele é da zona rural do município de Santa Branca. Como eu tinha comentado, né? Nossa zona rural, ela é muito grande e infelizmente nessa gestão foi completamente esquecida pela administração. Então o Valdemar tem esse trabalho muito forte na região e é um vereador que atende, ele é muito próximo do povo. Então ele tem se destacado e é um nome muito forte pra assumir esse local aí. Então pode ser. E a zona rural, ela tá bem envidiada, né? Tá, tá assim, estado de calamidade pública, assim, né? Pontes que caem, bairros assim, que já vinha, sabe, os moradores falando, os próprios vereadores alertando a prefeitura pra fazer a manutenção correta, daí não fizeram agora que chega as chuvas, né? Levaram a ponte e deixou o bairro isolado. Criança, ontem mesmo uma mãe que apesar de eu não ser vereadora de Santa Branca mais, nada mudou em relação a isso. Isso até é uma... Isso é a liderança. É, isso até é uma coisa... As pessoas te procuram ainda. Da mesma maneira que me procuravam quando eu era vereadora, o fluxo de santabranquenses que falam comigo não parou. É a mesma coisa, acho que procurou hoje até mais do que antes. Aí uma mãe ontem à noite me ligou, que a filha dela tava 15 dias sem ir pra escola e aí agora eu passei pros vereadores hoje, eles vão fazer o ofício por causa de estrada rural. Teve um bairro que eu fui até com o Valdemar, se chama Santa Joana. Tinha uma cratera lá de dois metros de profundidade. O morador entrou dentro e ergueu a mão e ficou dentro do buraco lá, né? Prefeitura arruma, mas se não tiver essa... Essa infraestrutura correta, a forma de fazer as estradas e tudo certinho, essa fiscalização por parte da gestão mesmo, com o serviço que ele faz. Manutenção, né? Exato, né? Se ele não tiver esse planejamento de ações, nunca vai ter fim esses problemas, então precisa... Inadmissível. Que uma ausência de gestão é impossibilidade de uma criança de frequentar a escola. Sim, é criança de ir à escola, perde prova, daí acumula matéria, é pessoas com problema de saúde que não conseguem ir lá nos postos, saúde ou até mesmo fazer as consultas em outras cidades que o carro da saúde leva, né? É tão difícil já conseguir marcar uma realidade de quase todas as cidades, né? O atraso de... Sim. O atraso não, a demora, né? Que tem pra conseguir os exames e chega no dia essa pessoa às vezes não consegue ir, porque ela não tem o transporte pra ir e não consegue por causa da estrada também. Então, são situações em que eu falo que são desumanas e a nossa população rural, ela é muito grande. E cê sabe, Inad, que essa questão da zona rural de Santa Branca me lembrou de um assunto aqui que tá muito polêmico hoje atualmente no município, que é um empréstimo que o prefeito quer fazer de 20 milhões de reais com o Banco do Brasil. Sim. E por que que me chama atenção? Porque ele já enviou um projeto de lei à Câmara, esse projeto está em análise dos vereadores, então, em qualquer momento vai ser votado. E é muito curioso olhar o projeto de lei que dos 20 milhões, apenas 10%, apenas 2 milhões de reais são destinados à zona rural e os outros 18% na zona urbana. Então, a gente percebe que existe uma ausência de critério nesse valor de 20 milhões. Qual que é a situação desse empréstimo? O que que cê pode informar pra gente, Luiz? Sim. É, o projeto de lei tá na Câmara, né? O que eu tenho acesso à informação, o que eu li sobre isso, é, dados do portal da transparência, pedi pros vereadores até me passarem agora esse projeto todo pra ler mesmo as questões deles, né? Mas é um absurdo, né? Ano eleitoral faltando aí cinco meses pra eleição, a cidade com vários outros problemas gravíssimos, que são problemas básicos da população que ainda não foram atendidos, né? Problemas que a população todo dia convive, principalmente na área de saúde, é, pediu um empréstimo agora de 20 milhões de reais, tendo como prioridade um parque na cidade, no centro da cidade, inclusive do lado da minha casa, e a zona rural na situação que tá, e 2 milhões de reais pra zona rural, não vai fazer a mínima cócegas na zona rural. Não dá pra fazer nada, e a prefeitura se quer fazer um parque, e é todo pra infraestrutura, essa, esse recurso aí, né? Praticamente 90% dele é pra infraestrutura. E por que que não faz parceria público-privado? Busca outras formas com o governo federal, governo do estado, em trazer financiamento pro município, mas no final de gestão, trazer uma bomba dessa pra pra comunidade é um desrespeito com a população de Santa Branca, que não tá tendo serviço básico bem feito, e também com as próximas gestões que vão vir, porque ele vai aí, é, sacrificar o município numa linha de crédito, que quando a gente tiver uma urgência no município, ou até mesmo querer construir algo que seja mais útil, como uma UPA, fazer algo que realmente precise, que é pra mudar a vida do Santa Branquense, a gente não vai ter linha de crédito, porque num capricho de gestão de final de mandato, soltou esse absurdo que, no meu ponto de vista, é um desrespeito com o Santa Branquense. O valor já vai estar comprometido. Totalmente, o nosso orçamento, se for ver no portal da transparência, ele veio subindo, conforme os anos, né? Nessa gestão. Então, assim, nada argumenta, nada justifica o fato dele querer esse empréstimo, ainda mais pra questões que não são relevantes pra vida do Santa Branquense, a não ser por um capricho, no meu ponto de vista, do próprio prefeito. Quais são os motivos que você acredita que esteja por trás desse empréstimo? Política. Simplesmente política. É... Querer embelezar a cidade pra ir pra reeleição, medo da própria eleição. Acho que é justamente isso, porque a cidade hoje tem muitas obras feitas, mas obras muito caras e de péssima qualidade. E aí eu falo isso, qualquer um que for lá vai ver. A qualidade do asfalto, a forma que é feita e os valores das obras são muito altos pra nossa realidade. E esse, da fiscalização, não apaga na gente, né? Cada vez fica mais aguçado, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o orçamento do Estado quando era assessora na Assembleia, então eu me aprofundei ainda mais em relação ao orçamento público. Aí fica muito, assim, descarado a forma que está sendo feito no município e a forma que eles estão tentando manipular com essa maquiagem, enganando a população, que estão fazendo grandes obras pro município. Mas, na verdade, se for ver o valor disso, é um absurdo o valor que está sendo pago e a péssima qualidade de entrega de serviço pra população. Os vereadores, eles estão cientes dessa ausência de critério de destinar somente 10% pra zona rural, onde é a maior necessidade hoje, e de que o município não existe ausência de recursos financeiros? Que a arrecadação tá se mostrando robusta? É, o pouco que eu conversei com eles sobre isso, né? Agora a gente vai pegar um pouco mais pra conversar sobre essas questões. Eles estão cientes, inclusive, já se posicionaram, né? O vereador Valdemar mesmo, na semana passada, quando ele mudou de partido, ele fez uma fala justamente sobre isso, falando que é um absurdo, nesse empréstimo, além de ser pra um parque, né? E a zona rural que tá praticamente abandonada, ter só 2 milhões de reais destinado, que não vai fazer nenhuma rua lá, se for fazer um serviço bem feito, né? Fora a SAB 30, que é a estrada que liga Santa Branca Guararema, que o próprio Valdemar pautou isso na sessão de Câmara, que ela foi entregue agora, né? Nessa gestão, era uma obra que já tava na gestão quando eu era vereadora, o início dela, e uma obra que parece que ela foi entregue há 30 anos sem manutenção. Já tá caindo a estrada praticamente toda, passa ônibus escolar, passa morador, passa todo mundo por essa rodovia, que tá uma vergonha. E agora, pelo que os vereadores me falaram, que o prefeito, é uma parceria, né? DR e prefeitura, que o prefeito quer jogar a culpa da má qualidade da obra no DR, por ter sido uma parceria. Só que a fiscalização, quem tem que ficar ali na cidade olhando é a prefeitura. Então, é muito fácil, eu como prefeita, contrato, tenho uma parceria com o DR, termino a obra, eu não fiz a minha parte de gestora pública no município, entregaram serviço de péssima qualidade pra tirar o meu fardo em ano de eleição e falar que é o DR que tá com problema. Mas não é assim que funcionam as coisas, né? Então, isso já mostra a incompetência da gerência da gestão em todas as obras do município. Marcos e Juliana, as cidades falaram que tem 14 mil eleitores, deve ter aqui uns 9 mil, 8 mil, mais ou menos. É, uns 9 mil eleitores por aí. Então, a gente percebe que não são só esses problemas nas grandes cidades, né? Porque nas grandes cidades, a mídia, a todo momento, tá informando, né? Então, a gente percebe que numa pequena cidade, a política vai burbulhando, né? O negócio também pega. Então, se a gente for a fundo em outras pequenas cidades, né? Com todo respeito, falando de pequena cidade, né? Mas isso acontece também, né? Então, eu acho que é bom deixar claro pras pessoas entenderem que também numa pequena cidade isso acaba acontecendo e se não tiver essa fiscalização, né? Forte, como você sempre fez, as coisas vão se descamba mesmo, né? Você sabe, Renato, que eu tenho a impressão de que quanto menor a cidade, maior os escândalos, mais impressionantes são. Por vezes até por incompetência do gestor. Não sei se o prefeito lá, ele tem pós-graduação em gestão pública ou entende alguma coisa, mas por que eu tô tocando esse assunto? Eu queria falar sobre eficiência na gestão pública. Pra se medir a eficiência de forma objetiva, foi criado um índice, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal. O levantamento feito aqui pela reportagem é perceber que a partir de dois mil e vinte e um, os resultados do Índice de Efetividade da Gestão Municipal caíram, mostraram um processo significativo de queda. O que era nota B+, caiu pra nota C em dois mil e vinte e um, e com problema na área de educação, na área de saúde. Como que tá essa realidade lá? E onde que tá o povo pra se insurgir contra isso? Sim, é. Isso que eu converso muito com a população e as pessoas que vêm conversar comigo sempre falam, ah, Ju, você tá bem preparada pra assumir a prefeitura. Mas é o que eu falo pra eles, isso deveria ser uma obrigação de todos que vão concorrer ao cargo público, desde o vereador até mesmo, principalmente a prefeitura. Porque ali a gente tá lidando com a vida de catorze mil pessoas. O impacto é diretamente na vida do cidadão cita-branquense. Então, não dá pra a gente ainda aceitar ter na prefeitura, nesse cargo de liderança tão importante, pessoas amadoras. Pessoas que estão lá porque são conhecidas, enfim, por motivos que não são motivos de trabalho mesmo, que tem a ver com a administração pública. E setor privado é totalmente diferente de setor público. Então, são realidades totalmente diversas. Deu setor privado pra gente, da área pública, pra fazer parceria. Agora, a forma de gestão é totalmente diferente. E isso comprova o próprio índice do Tribunal de Contas, né? Eu também tive acesso a esses dados quando saiu e eu fiquei impressionada. Isso mostra a ineficiência da gestão pública do município de Santa Branca, que tá todo mundo sentindo isso. Quem usa o posto de saúde sente, quem usa o pronto-socorro sente, principalmente agora nessa epidemia aí de dengue, né? O descaso que tá acontecendo lá no município, mas não... Tudo isso não é culpa do funcionário público. No meu ponto de vista, o funcionário público, ele é tão vítima quanto a população. Esse é o encargo do gestor municipal, do prefeito. E não adianta falar que é do secretário também, porque se o secretário é ruim e ainda tá no cargo, a culpa é do chefe dele, que no caso é o prefeito. Então, assim, enquanto não mudar essa visão, que precisa ter gestores comprometidos e que saibam o que estão fazendo ali, e principalmente com uma experiência política já pra comprovar que sabe trabalhar, as cidades vão ficar sempre ainda à mercê de gestões ineficientes e a população, infelizmente, cada vez sofrendo mais. Tem que estar preparado, né? É uma questão simples, né? Você se prepara e vai postular aquele que você tá pretendendo, né? E você sabe que a Juliana tocou num ponto fundamental, que eu costumo sempre falar isso, né? Que eleição municipal, ela trata da organização da cidade. Eleição geral pra deputado, presidente, governador, trata de modelo de sociedade. Isso. Né? Por isso que não se admite numa eleição pra prefeito, pra vereador, você tentar colocar a pecha num candidato e falar que ele é de direito ou ele é de esquerda. Porque não é isso que vai determinar a organização da cidade e a qualidade de vida das pessoas, e sim o preparo, né? Exatamente. Não, isso é um ponto muito importante, que agora que tem chegado o período eleitoral, eu escuto algumas pessoas falando, nossa, o outro grupo, Juliana, fica falando isso, 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 isso. Eu falo, olha, quem tá falando, quem tá preocupado olhando pros lados nessa eleição municipal, tanto pro lado da direita, quanto pro lado da esquerda, é quem realmente comprova que não tem um compromisso com o povo. Que o meu lado sempre foi o lado do povo, eu sempre olhei pra frente, que é pro progresso Santa Branca. Continuo com essa visão, minha bandeira sempre vai ser a população, sempre vai ser o olhar pro futuro, e o meu trabalho comprova a gestora que eu sou. Eu tenho um trabalho de oito anos, tenho um trabalho quatro anos fora da Câmara, que comprova que eu sempre tive um lado, que é o lado do povo de Santa Branca, com certeza. É, a gente tem percebido isso em outras cidades, né, que as pessoas vão buscar apoio já em nível federal, ah, eu tô do lado desse fulano, ah, o outro tá do lado do outro, né, quer dizer, pô, a gente tá numa cidade, né, esse fulano que tá lá em cima, ele não sabe o que tá acontecendo na sua zona rural, entendeu? É você que tá ali, ó, passando o dia a dia com aquelas pessoas, é diferente. Exatamente, acho que até é falta do próprio conhecimento do sistema político, que, às vezes, né, crença de um, crença de outro, mas isso eu vi muito no meu trabalho como assessora. Os políticos todos conversam, todo mundo tem um apoio igual, principalmente se você é prefeito, você pode ter certeza, nenhum secretário de Estado, nenhum ministro, nenhum assessor do governador vai perguntar qual que é o seu partido. Não. Eles vão te atender, se você tem um projeto, se você tem ali, se você comprova que tem um bom projeto, que sabe o que você tá pedindo, tanto pro governo de Estado, quanto pro governo federal, você pode ter certeza, você vai ser muito bem atendido e eles vão resolver o seu problema. Então, quem entra nessas argumentações é porque não tem competência de fazer uma boa gestão. Tem gente na região aqui que briga pra tirar foto. É. Ao lado de uma pessoa, né, mais conhecida do partido, digamos assim, né? E aí, na mesma cidade, né, o caso lá de Santa Branca, acredito que não seja, mas tem cidade que tem três candidatos que consegue tirar foto com o mesmo padrinho, digamos assim, quer dizer, poxa, o eleitor fica totalmente indeciso, né? Não, e as pessoas brigam, brigam, leva pro lado pessoal, tipo, ó, meu Deus, acho que deve brigar até em casa também, né? Porque mulher deve ficar com ciúmes dessas coisas. E você sabe que a desorganização da cidade, ela tá diretamente relacionada a sofrimento da população. Sim. Principalmente na área de saúde. É. Né? E como que tá a questão de saúde lá no município? Temos problema de dengue? Não temos? Qual que é a situação geral hoje de Santa Branca? Sim. Ó, no meu ponto de vista, como munícipe de Santa Branca, hoje é o nosso sistema de saúde, está um dos piores de todos os tempos, assim. Pela questão das necessidades básicas da população não estarem sendo atendidas. Mas volto a repetir que isso é um problema da gestão do prefeito junto à secretária dele. Não é questão dos funcionários, porque os funcionários, a gente vê o esforço deles pra atender, né, sabe? Eles são muito humanizados, mas infelizmente não tão dando conta das demandas, né? Santa Branca agora tem, acho que quase dois meses que declarou o estado de emergência da dengue e quando você faz isso na gestão, você tem acesso a formas de contrato mais solta, enfim, pra resolver o problema. E não é isso que a gente tem visto na cidade. Infelizmente, pessoas morrendo, pessoas ficando cinco, seis, oito horas lá no pronto atendimento do município, os funcionários esgotados de tanto trabalhar, até os próprios médicos quanto as enfermeiras. Então, a gente não tá vendo por parte da prefeitura ou a resolução do problema. Enquanto isso, o posto de saúde ainda falta remédio. Tem um caso lá que sempre os vereadores estavam falando do leite aptamil, que as crianças tomam suplemento alimentar, né? Esse leite tá muito tempo em falta, foi pautado já na sessão de câmara. Então, isso mostra, assim, que além das questões hoje agravadas pela dengue, que não foi resolvido nada em relação a isso pra melhorar o protocolo e tudo, até hoje eu falei pros vereadores, se vocês perguntaram o índice de contágio, de contaminação, quantas faleceram, quantos não daqui, porque cadê os indicadores também pra medir? A Câmara tem também que se atentar a isso. Na época do Covid eu era vereadora e a gente pegava pesado em relação a isso. A diferença é que o Covid, por causa da contaminação, não tinha essa aglominação, né? Então, hoje lá a fila é imensa, sabe? E a questão da falta do medicamento no pronto-socorro, pronto-socorro. Essa gestão deixou acontecer desde o seu primeiro ano. Ali em Santa Branca, o que que tem? É um pronto-atendimento, tem pronto-socorro, só pra gente entender como é o atendimento da saúde. Sim, lá tem um pronto-socorro municipal que funciona no prédio da antiga Santa Casa do município. A Santa Casa de lá foi extinguida, eu acho que no ano 2009, se eu não me engano, e desde então a Prefeitura assumiu o pronto-socorro. E tem dois postos de saúde, que atende o pessoal da zona urbana e o pessoal da zona rural. Essa é a nossa estrutura, né? E a gente, saúde e tudo mais. Mas a estrutura básica é essa, só que tudo vai pro pronto-socorro municipal. E agora nessa situação não tá dando conta. E até saiu algumas pessoas comentaram, ah, mas tem muita gente de fora. Mas os que vão de fora, até onde foi informado pra população, até numa entrevista que deram na televisão, que não passa de 10% da demanda. Ou seja, tá comprovando ainda que mesmo vindo de fora, a ineficiência da gestão da saúde tá comprovada com o descaso com o povo. Que no meu ponto de vista, numa situação tão grave, onde a dengue hoje tá violenta, né? Eu perdi uma amiga minha tem dois dias. Chegou lá no pronto-socorro passando mal, conseguiu ser internada, depois de muito tempo, um dia no hospital faleceu, dengue borrágica. Mais nova do que eu. E isso a gente tá vendo, assim, em várias famílias acontecer. Então, assim, isso tinha que ser caso de polícia, no meu ponto de vista, sabe? Tinha que ter denúncia, tinha que ir pra cima mesmo, porque a gente tá falando de vidas. E vidas não se reparam. E o empréstimo pra construir um parque. Pois é. E o empréstimo, o foco é construir o parque e tão pegando nisso. Juliana, nossas condolências aí, a perda de uma amiga querida. Obrigada. Sinta-se aí, por nós, confortada. Agradecemos a sua entrevista aqui no podcast Os Caminhos da Política, eleições de 2024. Foi muito esclarecedora. Aproveitamos, né, Reinaldo, convidar o prefeito, Adriano Levorim, pra estar conosco aqui no podcast, o ambiente está aberto, principalmente porque ele também é pré-candidato. Também. Poderá vir aqui, falar da justificativa de ser pré-candidato, das suas propostas, da situação da cidade. E muito obrigado, Juliana. Seja muito bem-vinda e nosso canal tá à disposição. Obrigada. Eu agradeço, Reinaldo, ao doutor Marcos, pelo convite, a todos aí que estão vendo a nossa entrevista. E fica aqui o meu recado pro Santa Branca, que sou pré-candidata a prefeita de novo. E esse ano vamos juntos de novo, agora, pra ganhar a eleição e fazer um bom mandato pra Santa Branca, porque a nossa população merece e vocês merecem respeito, comprometimento e uma boa gestão pública. Muito bem, muito obrigado, Juliana Santos, do Podemos, pré-candidata a prefeita de Santa Branca, foi vereadora por dois mandatos. Obrigado, Marcos, mais uma vez. E obrigado, principalmente, a você que está nos acompanhando. Não deixe de acompanhar todas as nossas redes sociais, né, do Meon e também do T7 News, pelas redes sociais, pelos portais, você fica sabendo também de toda a nossa programação e os próximos convidados. Até a próxima edição. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri